Paixão, vida, o que corre nas suas veias. E tem de ter muita saúde pra suportar tanta emoção. E é com isso que a gente conta. Vem fazer parte do nosso time. Vem ser um doador FC. No ano passado foi um sucesso. Aqui quem fala é Lucinha Bastos. Alô galera Zulina, vamos fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Alô galera do Curuí, aqui sou eu, Valeran Carbaú. Alô galera de Santarém, aqui é o Atacanjkene de Palotela de São Francisco. Alô torcida Bicolor, eu sou Augusto Recife, eu faço parte da campanha. Em 2017 você está convocado. Vem vestir a camisa do Doadores Futebol Clube. Procure o Emofa mais próximo. Apoio Cultural Alubar Comertec. Realização Emofa, cultura, rede de comunicação e governo do Pará.